A mensagem que eu recebi hoje do seu Pedro Carreira. Seu Pedro Carreira, ele vai estar com a gente na sexta-feira, mas só vou falar isso, tá? A surpresa eu não vou falar, não. E ele falou pra mim o seguinte, que a infância dele foi muito triste. E eu vou explicar o porquê. Seu Pedro, me perdoa, mas eu vou ter que falar o exemplo do senhor aqui. Ele falou que era uma criança que não parava quieta, ele não parava. Morava no sítio, ele não parava, não parava. Mas era uma criança que não parava, não é que era arteira, era muito enérgica, vamos dizer assim. E a mãe dele, pra pegar ele, era só na hora da comida. Chegava na hora da comida, a mãe dele falava pra ele assim, senta, agora você vai comer. Ele ia, tá com fome. E aí, meus queridos, sabe o que acontecia? Pautoravam. Ele contava pra mim que a mãe, que ele contou pra mim que a mãe dele catava ele. E sim, gente, batia nele, porque precisava descarregar as coisas da vida. E acabava descarregando em cima dele. E aí a gente começa a refletir, como é que foi a nossa infância? Será o que nós somos hoje tem a ver com a criança que a gente foi? Com a nossa criança interior? É reflexivo isso, né? E é por isso que eu convidei uma amiga muito querida pra estar aqui comigo, que é a Cris, do Instituto Cristiane Carvalho, que ela vai falar sobre esse assunto com muito mais propriedade pra gente se entender melhor. Né, Cris? Vem cá. Tudo bem? Muito bem. Obrigada por ter vindo, gente. Ô, Cris, você viu que hoje eu tô um pouquinho maior que você? Pois é. Mas, ó, deixa eu te mostrar o meu segredo. Nossa, gente. Cris do céu, olha. Tá de adulto hoje, hein? Hoje eu tô de grandona. Pode sentar aqui, minha querida. Fica à vontade, tá bom? Agora, Cris, essa relação mesmo da criança que a gente foi, do que a gente passou, reflete muito na nossa vida adulta, né? Nossa, em tudo. Em absolutamente tudo, Kelly. Essa criança que viveu traumas, que viveu dores, e que você sabe que às vezes a gente não se toca disso? Isso que eu ia falar pra você, às vezes a gente não tem noção. Porque simplesmente a gente bloqueia e fica ali. E tem mais um detalhe importante. Muitas vezes, os valores que o meu sistema de família traz são valores de agressão. Igual do seu Pedro. Exatamente, igual do seu Pedro. Então, assim, às vezes a gente vive relacionamentos abusivos sem se dar conta de que é abusivo. Por quê? A mãe viveu assim, a avó também era assim. Nem sabia o que era. Nem sabíamos como é que o negócio acontecia. Então, pra mim, isso é o normal. Acontece que quando a gente começa a refletir, a gente começa a perceber que além da agressão física, existe também a agressão psicológica. Que dói mais, às vezes. E que fica lá. Marcada. Marcada em nós. Então, muitas vezes a gente vem num sistema com uma família inteira sofrendo abusos e vivendo abusos há muitas gerações. E aí, como que a gente faz, então? Por exemplo, o pessoal que tá ali em casa, agora assistindo comigo. Aí começa. Eu tenho certeza que aquela lanterninha acendeu aí, né? Você fala, nossa, é mesmo. A minha avó fazia isso. Aí a minha mãe fazia isso. Será que hoje, talvez, eu sou um pouco mais agressiva com meus familiares? Ou um pouco mais turrona? Ou aquela cascadura que não deixa ninguém chegar perto? Que é por causa disso? Então, já acendeu uma letra. Como fazer pra... Quebrar com esse ciclo. Quebrar esse ciclo, então? A gente precisa mergulhar na nossa criança. A gente precisa dar à nossa criança, essa criança que Jung chama de criança interior, que aquela que você falava era pouco, essa criança interior, que tá aí numa caixinha, que a gente não sabe porque ela tá num nível inconsciente, ela precisa ser vista. A gente precisa olhar pra ela. Imagine trazer agora a criança da Kelly aqui. Ou a minha criança senta aqui. E perceber... É? Que idade ela tem? Como é que ela olha pra você? Como é que você se relaciona? A Cristiane é louca, né? O que que é isso? Às vezes a gente tá tão num processo, gente, num processo tão cognitivo, só pensar, pensar. Coisas pra fazer o dia inteiro, pra estar aqui é uma loucura. Todo mundo, né? Nessa pegada. A correria. Exato. Mas não para pra pensar. Então, aproveita o feriado agora, dia 12, e olha assim pros teus filhos, usufrui muitas vezes a gente, enquanto adulto, a gente arruma a desculpa de que tá cuidando dos filhos pra brincar também. Ó, pera um pouquinho, então. Pera um pouquinho. Já que você entrou num assunto bacana de brincadeira, fica aqui, né, Cris? Ela entrou num assunto bacana de brincadeira que a gente vai falar mais daqui a pouquinho. O que agora sabe por quê? Dá licença, desculpa.